Me peguei juntando as partes da nossa união que se quebrou por falta de compreensão mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei e você nem notou Eu sei que fui um fraco e te quei me apego muito fácil mas eu sou assim e sei também que um dia eu te conto bem Gostar de quem? Gostar de mim sem perceber eu me envolvi por inteiro neste amor e esse amor sem perceber me deixou na solidão e a solidão quer machucar o meu pobre coração eu me envolvi sem perceber agora meu amor eu me envolvi sem perceber agora meu amor me peguei juntando as partes da nossa união que se quebrou por falta de compreensão mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei e você nem notou eu sei que fui um fraco e te quei me apego muito fácil mas eu estou assim E sei também que um dia eu te conto bem Gostar de quem? Gostar de mim sem perceber eu me envolvi por inteiro neste amor e esse amor sem perceber me deixou na solidão que a solidão quer machucar o meu pobre coração eu me envolvi sem perceber agora meu amor eu me envolvi sem perceber agora meu amor